Tenho uma área pequena, tenho 26 piquetes. Cada piquete tem de 25 metros por 40. E aí, aspersou ou canhão? Vou responder agora para você, Antônio Júnior. Fala, gente! Bom, pessoal, mais um Doutor Enoque Responde. E hoje eu vou responder a pergunta do Antônio Júnior. Já vou começar com essa pergunta, que ele fala assim. Pessoal, eu tenho 26 piquetes, 25 por 40, que é um tamanho bom, correto? Então, vamos lá. 25 por 40, nós estamos falando de mil metros por piquete. Então, é uma área de 2,6 hectares. Bom, pessoal, aspersão ou canhão? Ele falou que não comprou nada e aí... Olha, Antônio, são duas metodologias diferentes. Eu vou explicar cada uma delas. Então, eu até vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui um negócio para ficar bacana para vocês. Espera aí. Se a sua área, você informou que ela é 26 por 40, são 26. Então, nós vamos ter algo desse tipo aqui. Ou assim, ou vai ter um corredor no meio. Acho que vai ser algo desse tipo aqui. São 13 piquetes de um lado, 13 piquetes do outro. E está tudo certo. Digamos que você coloque canhão. Vamos trabalhar com a aposta do canhão. Então, você vai colocar um canhão aqui. Outro canhão nesse ponto. Ah, não, Enoque. Eu quero colocar apenas um canhão no meio. E o canhão joga 20 metros para um lado, 20 metros para o outro. Eu quero colocar mais um aqui e fazer isso. O que vai acontecer no caso do canhão? Você não tem o quê? Sobreposição. Então, a sua uniformidade é baixa. Vai ficar locais que não vão molhar direito. Outra coisa. Qual é o conceito do canhão? O conceito do canhão é o seguinte. É uma irrigação mais barata. Ponto. Ela é mais barata mesmo. Porém, você monta o canhão, que é uma peça cara. Só que você tem um ou dois canhão. E você irriga, tira do lugar manualmente e coloca mais na frente. Então, você tem pontos de molhamento. A minha opinião depende de mão de obra. E eu não gosto. Então, essa é a minha opinião quando eu trato a respeito de canhão. Funciona? Funciona quando a sua área é móvel. Quando eu tenho que ficar mudando de área para outra área. Aí, isso se justifica. Mas, no caso de eu precisar de mão de obra, gente, a maioria das pessoas acabam voltando atrás. Então, por exemplo, no seu caso, se fosse o aspersor, que são raios de alcance menor, você trabalha, por exemplo, com três aspersores aqui. Ou quatro. Não sei. Tem que fazer o desenho. Então, você teria, por exemplo, digamos um conjunto de nove aspersores. Você irrigaria todos ao mesmo tempo. Como? Através de um registro ou uma válvula automática. Então, a minha opinião preza por aspersão. Esse é o que tem funcionado. É o que as pessoas têm montado e têm dado muito certo. Então, se tem montado, se tem dado certo, se a pessoa está ampliando, é porque o negócio é bom. Então, a minha sugestão para você, Antônio Júnior, é essa. Faço por aspersão. Lembrando, não comece nada sem projeto, tá? Qualquer coisa, me chama aqui que a gente alinha para você. O Vanderlin perguntou assim, boa noite. Tem uma bomba DW220 Kayashima. Segundo a placa dela, apresenta 100 MCA com 20 metros cúbicos. Olha, eu desconheço essa marca. Nunca vi, tá? Com saída de uma polegada e meia. Qual a bitola ideal de cano que devo utilizar na rede principal para irrigar uma área de 0,85 hectares? Bom, primeira observação que eu faço aqui. Se essa bomba tem 100 MCA, eu vou precisar de uma tubulação PN125. E essa tubulação é bem cara. Sai mais barato você trocar a bomba. Já que a sua área é pequena. São só 0,85, tá? Esse 0,80, essa bomba aqui com 20 metros cúbicos por hora, ela vai irrigar uma área de 0,4. Então ela irriga metade dessa área aqui. Ia ter dois setores. O problema dela é esse camarada aqui, a pressão. Então se realmente ela joga 20 na pressão de 100, ela não é uma bomba adequada. Pode ser que na placa dela está escrito assim, pressão máxima, 100. Vazão máxima, 20. Aí eu preciso dessa informação, tá? Por isso, gente, que às vezes ter um grupo do WhatsApp é uma solução legal, né? O que você acha disso? Então escreva aqui nos comentários. Seria legal ter um grupo do WhatsApp para a gente poder ali jogar algumas informações e tirar as dúvidas de forma assim bem mais direta. Por exemplo, no caso do Vanderlino aqui, mandar a placa, alguma coisa assim. O que você acha? Escreva aqui nos comentários. Então, Vanderlino, como eu ainda não sei... Deixa eu ver se eu acho. Pera aí, Vanderlino. Vazão máxima, 20. Perfeito. Diâmetro de sucção e saída aqui, ele fala que é duas. Altura máxima de envio, 80. Porque a dele, você falou que é uma polegada e meia, né? Talvez seja algo próximo disso. Mas como aqui está falando de altura máxima, então essa bomba, tá? Ela não manda essa quantidade nessa pressão. Ela manda no máximo 20, no máximo 30. Eu precisaria da curva da bomba, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma curva. Aqui, ó. Achei. Pronto. Resolvido o problema. Olha só, Vanderlino. Olha só, gente. Por esse catálogo aqui, olha que interessante. Essa bomba está dando 80 de pressão. Talvez dê 100. O fornecedor seja um pouquinho diferente disso, mas vai ser pouco. Essa bomba aqui, por exemplo, ela é feita para funcionar aqui na casa dos 50 MCA, se sua área for plana. Então, ela vai jogar em torno de 12 a 14 mil litros de água, tá? Então, vamos supor que ela jogue 14, 45 MCA, dá para rodar legal. Então, 14 aqui, ela tocaria 10 aspessores, por exemplo, com uma vazão aí de 1.400 litros, tá? Seria uma opção. Tranquilo. Então, linha principal de 75, linha secundária de 50, linha de derivação de 220. Está aqui sua resposta, tá bom? Então, dá para usar essa bomba assim, desde que ela toque 10 aspessores por vez. Aqui, nessa área, você vai gastar, beirando 30 aspessores, divide em três setores, tá? Correto o seu projeto, beleza? O Vitor falou assim, boa noite. Tem uma bomba Teb RL20B com um rotor de 200 milímetros. Gostaria de saber sua opinião sobre a bomba e o que tem a dizer sobre tubulações, distâncias, aspessores. São de Ubiúma, São Paulo. Ó, forte abraço aqui para a galera de Ibiúna. Gente, bora irrigar, né? Muito bacana as suas perguntas aqui. E quem tiver dúvida, gente, coloca aqui nas perguntas que eu quero saber, tá bom? Vamos pegar, então, o catálogo da bomba Teb RL20B. Aqui, ó. Bom, o que mais que ele me informou? Ele me falou que está com um rotor de 200 milímetros. Bom, esqueceu de dizer potência, mas acredito que vai ser essa aqui de 20, ó. Aí não deve ser rotor semiaberto, deve ser esse aqui que é rotor fechado. Então, vamos lá. Essa bomba aqui, RL, ou ela é 20 cavalos ou ela é 25. Vamos supor que ela é de 20 cavalos. Ele não me falou aqui. É uma bomba que te entrega 80 MCA, ela te entrega 46 mil litros de água. Sim, vazão espetacular. Só que essa bomba, você precisa de uma linha principal de 100 milímetros. Não tem como fugir, tá? 100 milímetros, porque é muita água. E a linha secundária tem que começar com 75 e depois reduzir para 50. Mas ela vai tocar aí, basicamente, digamos uns 20, 25 aspersores de uma vez, tá? Porque é uma bomba de 20 cavalos de potência. Beleza, gente? Deu para responder muito bem a pergunta de vocês? Se você gostou, clique aqui, curta, compartilha. Deixa seu comentário aqui e me diga. Poxa, está pensando em irrigar esse ano? Escreva aqui nos comentários. Eu quero saber. Forte abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.